Sinta-se à vontade, mostre todo o seu talento, que você é um cara muito especial para essa cidade e vai render muitos frutos, tenho certeza. A casa é sua. Obrigado, Jardes, por acompanhá-los de cargo no violão. Jardes, por acompanhá-los. 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 É, rapaziada, o prefeito José Luznance deveria estar aqui dentro, né? Para ver que há muitas razões para abrir o teatro, né? Aí esse filha da puta agora deve estar em algum lugar aí, tomando uma Antártica, sem saber o que é arte. Eu virei para o meu amigo Patrick Guimarães e queria apresentar uns artistas a ele, aí o Patrick falou, não adianta, ele não sabe quem é. Esse é o nível intelectual do prefeito que nós colocamos, infelizmente, e eu votei nele, tá? A culpa é minha. Meu compadre Luiz, você pode apresentar o negocinho para a gente aqui, no violão aqui, aproveitar esse violão?